Então você que está procurando o alto-falante original da TV LCD da Gradiente modelo 3230, eis a imagem aqui para você, é o falante original. Eu vendi as peças e sobrou alto-falante. Então, aguardo o seu lance. Falante original de 8 ohms, 10 watts de potência. Beleza? Aguardo o seu lance. Abraço!